Arroz de forno cremoso com queijo e espinafre O arroz de forno cremoso com queijo e espinafre é a combinação perfeita de sabor e conveniência. Este prato, fácil de preparar, traz uma explosão de sabores que agrada a todos os paladares. É ideal para aqueles dias em que procuramos uma refeição reconfortante sem passar horas na cozinha. O que faz do arroz de forno cremoso um favorito. A magia deste prato reside na sua simplicidade. O queijo derretido misturado com o sabor delicado do espinafre, complementado pelo arroz, cria uma experiência culinária única. Além disso, a facilidade de preparo faz deste prato uma escolha frequente para refeições em família ou até mesmo para impressionar os convidados em ocasiões especiais. Ingredientes necessários Para começar, você vai precisar de 2 xícaras de arroz cozido 1 maço de espinafre fresco, picado 200 gramas de queijo messarela ralado 100 gramas de queijo parmesão ralado 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 200 ml de creme de leite 2 colheres de sopa de azeite Sal e pimenta a gosto Passo a passo para o preparo do arroz Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até que fiquem transparentes Adicione o espinafre picado e refogue até murchar Tempere com sal e pimenta Misture o espinafre refogado ao arroz cozido Adicione o creme de leite e metade dos queijos ralados Mexa bem Transfira a mistura para um refratário untado Cubra com o restante do queijo Asse no forno pré-aquecido por cerca de 20 minutos ou até que o queijo esteja dourado e borbulhante Dicas para um arroz de forno perfeito Utilize um arroz de boa qualidade, que fique soltinho ao cozinhar Para um sabor extra, você pode adicionar um pouco de noz moscada ao creme de leite A escolha do queijo pode variar conforme o gosto pessoal Experimente com diferentes tipos para encontrar sua combinação favorita Variações do prato Este prato é incrivelmente versátil Adicione frango desfiado, cogumelos ou até mesmo outros vegetais para criar novas versões deste delicioso arroz de forno